A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons e por ela, depois de morto, ainda falam. Pela fé Noque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradaram a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, o que esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz afora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável, que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostra que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela aonde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus, e não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu negento. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Daí também em figura ele o recubrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e exaúno tocante as coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou-o encostando a ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez benção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, porque por um pouco de tempo tem o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé se levou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante sete dias. Pela fé Raabe, a Meditriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me aí o tempo contando de Gideão, e de Baraque e de Sansão, e de Gifité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puserem fuzidas os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escânios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apreterejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensobervece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. E a caridade.